Espera, aquele é o Sindri? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sumam, hein? Vamos lá. 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 Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos impedem. Então não são do nosso interesse. 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 Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. Pena que os elfos não conseguem se resolver. A alfai é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra. A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Para impedir reforços. Capacitão, cuidado! Arrugam o cristal! Preparo-se. Capacitão! A ponte sumiu. Cuidado! Ataquei o inimigo de trás! Ataquei ali, pai! Cuidado! Ataquei o inimigo à direita! Ataquei o inimigo à direita! Enture essa!